Esta colisão envolveu a Amarok e este gol na PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. A colisão foi por volta das oito e meia da noite deste domingo, a cerca de um quilômetro do Trevo de Bom Sucesso do Sul, na saída de uma curva. A batida foi frontal e muito violenta, com danos severos nos dois veículos. O gol ficou completamente destruído e sua condutora, uma mulher jovem, teve ferimentos graves e foi atendida por uma equipe do SAMU e conduzida a casa hospitalar de Pato Branco, após sua estabilização pela equipe médica socorrista do SAMU no local. Na Amarok, que também teve danos materiais de grande bonta, não obtivemos informações sobre o condutor ou se havia passageiros também, que não estavam no local quando as equipes socorristas chegaram. O eixo da Amarok foi arrancado pela violência do impacto. A ocorrência também foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, que estiveram no local, inclusive com o caminhão ABT, porque as primeiras informações eram de que havia vítimas presas nas ferragens. E porque... ... ... ... ... E ... ... ... ... E